É um negócio, né? Então a gente precisa realmente pensar em custo. Manufatura, se a coisa dá pra fazer. A peça dá pra fazer e tal, aí quando você vai montar o carro elas não montam juntas na produção. Tempo de execução de projeto, a gente não tem o tempo da vida toda pra fazer as coisas. A gente tem um tempo exato e a gente segue esse tempo. A Ford tem um padrão de tempo pra cada fase do desenvolvimento. A aerodinâmica, isso é extremamente importante hoje. Por quê? Não é pra deixar o carro mais bonito, mas a economia de combustível. A economia de combustível hoje, sustentabilidade, é você realmente entregar um veículo que seja econômico e que atinja a capacidade estabelecida pra veículos de cada classe. E proteção ao pedestre, por incrível que pareça. A gente tem que pensar muito hoje, na hora que você desenha um carro, em atropelamento. Quer dizer, você tem que pensar que num atropelamento até determinada velocidade, você não vai machucar tanto a pessoa. Então tem ângulos das quinas do carro. Às vezes na grade não pode ter raios mínimos pra pessoa não se machucar no atropelamento, não se cortar. Então tudo isso aí forma o que o design tem que se preocupar. Agora, como é que a gente executa isso? Design. A gente começa, vamos começar com... Bom, eu vou passar em todos. Primeiro, os esquetes, a usinagem de dados, os modelos em clay, em argila, que a gente faz em escala real. A gente escaneia esses dados, faz um alisamento de superfície, depois eu vou entrar em detalhes do que é. Faz protótipo pra averiguar, testar junto com o cliente. Tem a pessoa de cores e materiais também pra dar uma cara pra aquela forma, ou seja, botar uma textura, botar uma cor. E a engenharia de design, como eu falei, eles... A gente existe essa eterna briga entre design e engenharia de fazer as coisas acontecerem. E esse pessoal trabalha dentro do estúdio, que tem mais sensibilidade e briga pelo estúdio, briga pra que as coisas aconteçam. Vamos falar um pouco de esquete. O primeiro, o start que a gente dá no trabalho, é muito manual, ou seja, você não tem ferramenta, não tem software nenhum. A ideia é realmente jogar no papel as ideias e deixar elas fluírem, independente de como elas estão saindo. Não tem barreira nenhuma. Então é uma coisa bastante livre, vocês podem ver esquetes iniciais aqui do Eco. Não existe uma proporção, não existe uma roda, parece muito grande. A ideia é realmente gerar ideia. A ideia é gerar ideias. Aí, depois que você faz uma pré-seleção ainda dentro do estúdio, a gente começa a trabalhar, sim, usando tecnologias pra execução de sketches, que a gente chama, que são as propostas. E a gente usa, em geral, opa, peraí. A gente usa o Photoshop e o Studio Paint. São ferramentas pra gente trabalhar as propostas que a gente gerou primeiro, em sketches rápidos, com a caneta mesmo. Às vezes até caneta Bic e sulfite. Aquela história de, ah, gerou ideia num guardanapo, aquela coisa. Aquilo lá existe. Às vezes você tá num restaurante, o designer fica o tempo todo viajando e olhando as coisas. E as ideias, vocês que são geradores de ideias também, vocês sabem bem como é que é isso. A ideia não aparece na hora que a gente quer. Ela aparece sem querer e aí você tem que ter um papel e uma caneta na mão pra tomar nota. Aí, na hora que você escolhe, a gente começa a trabalhar usando o Photoshop e o Studio Paint. A gente tem os tablets, onde a gente trabalha as ideias. Aí, depois que a coisa já tá mais adiantada, a gente tem o HyperShot, que é uma ferramenta muito interessante, porque a gente usa já as superfícies finais e faz uma ilustração realista, realística, do produto final. Ou seja, você não precisa construir o modelo, você não precisa pintar o modelo. A gente troca a cor, faz uma apresentação, testa a cor do carro. Ah, eu quero um carro roxo, um carro cor de rosa. A gente vai lá no HyperShot e a gente coloca, fica perfeito e você tem realmente a visão do produto final. Muitas empresas hoje usam, em campanhas de marketing, fotografias virtuais. Ou seja, trabalhadas com o HyperShot. Elas não são reais, elas não existem. Mas elas têm um realismo tão grande, que substituem a... A realidade sai muito mais barato. Aqui, algumas ilustrações de interior, que a gente fez também, já usando o software. Não são as primeiras ilustrações. Aqui, de novo, é uma questão 2D ainda. Não tem nenhuma barreira ainda no design. Barreira técnica. Aí, quando você define realmente a forma e você vai começar a trabalhar, a gente começa a trabalhar no Elias, que é um software de modelação virtual. Aí sim, você tem uma série de coisas que vão te nortear o trabalho. Então, você tem, por exemplo, no caso do carro, você já tem o package, o motor, você já tem o espaço das pessoas. Então, você faz aquela primeira modelação virtual, já considerando uma série de pontos, de hard points, no desenvolvimento. E aí, dessa fase, a gente pega e passa para... Aqui, eu coloquei o cargo só para vocês verem que foi um outro trabalho que a gente desenvolveu, que a gente tem bastante orgulho, desenvolvido lá em Camaçari. E aí, você coloca o modelo e começa a usinar em Clay. Está vendo essa máquina? A gente tem... Essa é o software que a gente usa. E a gente tem as máquinas, tem de 3 eixos e 5 eixos. Essa aqui é uma de 3 eixos. A diferença entre a 3 eixos e a 5 eixos é que a 3 eixos, por exemplo, eu vou usinar a lateral, eu faço um programa para a lateral, aí eu vou usinar a frente, eu faço um programa para a frente. A de 5 eixos, não. Eu faço um programa, ela trabalha no fim de semana sozinha, não precisa de acompanhamento. Chega na segunda-feira, tem metade do carro toda usinada, frente, lateral, uma beleza. Então, a gente tem lá no estúdio, a gente tem máquinas de 3 eixos como essa e tem de 5 eixos também. Então, a gente faz aquela primeira modelação tridimensional, ou seja, temos um tema, temos um package, temos um espaço, vamos usinar para ver o que acontece. Na hora que você faz essa primeira usinagem, a gente começa a trabalhar em cima do Clay. Como é que é trabalhar em cima do Clay? Está vendo? Tem um trabalho manual muito grande. O software, ele é uma ferramenta que ajuda do trabalho, ele não substitui totalmente. Então, a gente começa, pega os tapes, tapes são fitas pretas que se destacam bastante no Clay. E a gente começa a traçar linhas para ver como é que funciona, se fica legal, o que fica bacana. E tem um modelador, que é um escultor, que trabalha em cima do carro. E a gente começa realmente a criar a forma do carro, a esculpir o carro. E é um processo de reverso, quer dizer, você faz o Clay e aí a gente começa o processo de mandar para túnel, fazer teste em túnel aerodinâmico. Lembra que eu falei da economia de combustível? A gente tem que ter essa responsabilidade. O design é uma das áreas mais complexas que a gente tem dentro de uma empresa. Por quê? Porque ele tem aquela conexão com todas as atividades. Eu não coloquei marketing lá no começo, mas marketing é o nosso contato com o cliente. Ele vai pegar todo esse pacote e apresentar para o cliente. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, a gente estava lá fazendo o trabalho de Clay e a gente precisa mandar de volta para a máquina, para o computador. Então, o que a gente faz? A gente escaneia a superfície. Hoje em dia é muito mais simples do que era, sei lá, 5, 6 anos atrás. Ou um pouquinho mais. Antigamente você tomava ponto. XYZ, XYZ. E aí você mandava para a máquina uma nuvem de pontos. Aí eu tinha que fechar aquela nuvem de pontos. Hoje a gente tem um Atos, que é um equipamento bastante moderno. Ele é uma fotografia 3D, literalmente 3D. É muito bacana isso, porque a gente já fez até exercício com pessoa lá. Tirar uma fotografia da pessoa 3D. E realmente você faz a cara da pessoa. É muito bacana. É muito interessante. Mas é uma ferramenta muito importante para nós. Porque economiza muito tempo e dá uma possibilidade muito rápida de você mandar aquilo que o modelador fez à mão para a máquina. E aí já faz a averiguação de viabilidade técnica. Aí é um exemplo do trabalho aqui no modelo escala. Mas é muito rápido. Você tem uma rapidez muito grande. Eu consigo escanear um carro inteiro em 3, 4 horas no máximo. E aí já está na máquina. Então é muito rápido. A gente tem o ISEN. O ISEN é o nosso software de alisamento de superfície. A gente sempre fica brincando. A gente chama os rapazes de alisamento de alisadores. Eles ficam o dia inteiro alisando. Na realidade, o que é o alisamento de superfície? O alisamento de superfície é o modelador para o melhor escultor que ele seja. Ou seja, ele não tem ferramentas visuais para perceber que tem um buraco na superfície. Que tem um highlight, que a gente chama aquele raio de luz. Que ele está correndo bem. Ele não tem como verificar se ele está invadindo um espaço, às vezes, de um equipamento, de um motor, alguma coisa. Entendeu? Então, na hora que a gente manda para o ISEN surf, esse cara vai, primeiro, o principal dele é alisar a superfície. É entregar uma superfície que a gente chama de classe A. Que é a superfície que a gente libera do estúdio. E a outra é trabalhar junto com a engenharia para viabilizar. Ah, tem o ângulo de saída. Se é uma peça estampada, dá para estampar. Se é uma peça injetada, dá para injetar. Então é o trabalho do alisador de superfície. Também é um trabalho. E o designer, obviamente, que é o profissional que criou o tema, ele acompanha todo esse processo. Ele está o tempo todo do lado de cada um desses profissionais. Aí vamos falar um pouquinho de modelo para clínica. Lembra que eu falei do marqueteiro? Marketing é responsável de levar, em cada fase, os modelos ou as propostas para os clientes. Para validar aquela proposta. Obviamente, tudo isso é muito filtrado. O cliente, ele conhece o produto, ele tem as opiniões dele baseado naquilo que ele vê na rua. Então, ele vai comparar sempre com aquilo que ele tem na rua. E, em geral, a gente leva os modelos e compara com o carro da concorrência. Uma coisa interessante é que a gente nunca coloca a marca no carro. Então, todos os carros têm as marcas cobertas. E é muito engraçado, porque às vezes tem cliente que não reconhece o próprio carro. Para ver que tem gente que realmente gosta de dirigir, tem carro, mas não entende absolutamente nada de carro. Mas a informação dele é super importante, porque ele tem gosto. Ele é um cliente, ele vai comprar. E aí, o que a gente faz? A gente pega o modelo, já em nível, tem dois estágios, em nível que já está definido o design. E a gente constrói um modelo de fibra de vidro. A primeira apresentação que a gente faz é um Citro, que a gente chama. Ele tem vidro, mas ele não tem interior. Então, você joga junto com os outros carros, ele parece um carro real. Mas ele não tem interior. É só, simplesmente, para você comparar design de exterior. Sem marca. Sempre com sem marca. Uma das coisas que a gente faz é perguntar para o cliente. Que marca você acha que é esse carro? Obviamente, a gente quer que fale que é um Ford, né? Se o cara falar que é outra marca, alguma coisa a gente fez errado. Mas a gente acha que o trabalho da gente está certo e a gente espera que ele dê esse tipo de informação. Então, aqui é só o trabalho de fibra de vidro. Que a gente tirou a cópia. A montagem dele. E aí, tem o produto final, que é o carro que vai para a clínica. Que é para você colocar na frente dos outros produtos e testar. Numa segunda fase, depois que você já evoluiu isso, a gente faz um carro que é um Inside Outside, que a gente chama. Que é um carro real de fibra de vidro. Ou seja, você abre a porta, você senta. Tem todos os instrumentos, tem textura, cor, tudo. Certinho. Aí, é mais uma fase de teste. O interessante, falando porque esse programa é um programa global. Todas as clínicas que foram executadas aqui no Brasil, a gente fez na Argentina, fez na China e fez na Índia. São os clientes principais que a gente tem agora, mas é um programa global que está sendo estendido para a Europa. Já saiu na mídia que esse produto vai ser vendido na Europa também. Então, é muito bacana você poder tomar contato com os clientes. E ver o tipo de percepção que cada mercado dá. Então, por exemplo, na Índia, uma coisa super importante, a gente tem que deixar espaço para a cabeça, porque as pessoas dirigem com turbante. Então, uma das preocupações que a gente teve foi de deixar mais espaço para a cabeça, porque lá tem cliente que dirige turbante. É super interessante isso. A questão de espaço, por exemplo, na Índia também eles pediram em cima do painel um lugar para colocar a ganesha. Lá na Índia, a gente observou que eles colocam, sempre colocam alguma coisa em cima do painel de instrumentos. Seja um vidro daquele odorizador de ambiente ou uma ganesha. Ganesha, quem não sabe, é aquela deusa que parece um elefante com vários braços. Eles colocam em cima do painel. Então, a gente teve que ter esse tipo de preocupação para atender um pedido de um cliente. Então, é bastante interessante. Não adianta você fazer uma forma bonita se você não cobrir ela bem coberta. Então, a gente tem o departamento de Color and Trim, que é cores e materiais, que fica aqui em São Bernardo, que é responsável por texturas, cores, materiais. Então, começando, por exemplo, por texturas. A gente desenvolveu várias linguagens de textura, até que elas fossem aprovadas. Como eu falei, nunca a gente faz uma proposta só. São dezenas de propostas. E se você observar aqui, a gente toma elementos da natureza para poder desenvolver a textura. Então, a gente procurou... O nome aqui era célula. A gente queria alguma coisa que fosse celular. Celular no sentido de célula, não de telefone. E aí, a gente desenvolvia as propostas. Quando vocês entrarem num Eco, ou em qualquer carro da Ford, observem as texturas. Passem a mão. Observem como ela é macia. Tem um super trabalho por trás disso. E tem um porquê do design das coisas também. Lá dentro, o que a gente faz? A gente constrói esses modelos, representando cada uma das versões. A gente não tem o carro ainda. Então, a gente cria em fibra de vidro o painel. Cria esses tipo quarter bucks, que a gente chama. Que são só o canto do interior. Onde você pode representar as cores do interior. Os materiais, os acabamentos. E você já tem uma sensação, uma percepção de como vai ser o carro no futuro. Outra coisa, desenvolvimento de tecidos. Como é que funciona? Em geral, a gente recebe centenas, e eu não estou exagerando, centenas de propostas de fornecedores. Antes de eles trazerem as propostas para a gente, a gente dá um briefing para eles. Em geral, tentando explicar qual que é a ideia que a gente tem para o tecido. Aí eles vêm e trazem centenas de tecidos, a gente seleciona. E começa a trabalhar com eles. É um processo bastante longo, mas também muito criativo, muito interessante. Às vezes, um fio, uma cor de fio que você troca, você muda completamente o perfil, o desenho do tecido. Aqui dá para ver bem o quarter buck, como é que é a representação. Isso aqui é tudo fibra de vidro, coberto com textura. Então, cada um deles tinha uma textura diferente, para realmente você ver, ah, essa textura funcionou melhor, essa não funcionou. Esse tipo de coisa, combinar com os tecidos. Aí é cor externa. Cor externa também é um negócio que sempre gera muita discussão. A gente sabe que brasileiro comprava prata e preto. Prata e preto, a coisa mudou um pouco agora. Ele está comprando um pouco mais de branco. Branco agora é o hit. Aqui em São Paulo, não sei se para essa categoria de veículo ainda vende bastante branco, porque táxi é branco também. Mas dependendo do carro, até vende bem. A gente quis escolher uma cor que fizesse, que marcasse o lançamento do Eco. A gente chama de Mars Red, que é a nossa marca interna do estúdio, mas é o Savana, a laranja Savana. E é uma cor extremamente bonita, quando vocês olharem o carro, percebam a profundidade. Quando o estúdio, o designer fala a profundidade, é que a cor, ela tem, é como se ela tivesse camadas. Então ela não parece fosca, né? Imagina uma cor fosca e uma cor no outro extremo. Ela é bem profunda, ela tem profundidade. E é uma cor muito bonita. É claro que a gente mantém as cores tradicionais, que é o branco, o prata, o grafite, o vermelho, o preto, o champanhe, que é uma cor mais sofisticada. E o azul, que é uma cor que o pessoal gosta de azul, então a gente teve que manter o azul. Mas é um trabalho também bastante interessante. Cores. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de carro, é um dos produtos, como eu falei, mais complexos que tem em termos de design. E a gente recorre a diversos softwares para ajudar o nosso trabalho. O carro hoje é um produto complicado, a gente precisa da ajuda do software. Isso não tira, obviamente, o trabalho manual, o trabalho artístico do designer, do modelador. Mas é uma atividade que requer esse auxílio de software, cada um para a sua atividade específica. Aqui é o engenheiro, o engenheiro de design, fazendo a viabilidade do desenvolvimento que a gente quer. Então, é interessante ver que, está vendo essas caixinhas aqui? Era um pocket, uma caixinha mesmo do painel de instrumentos, que a gente queria viabilizar. Ele construiu vários modelinhos de papelão para ver se funcionava. Porque, aquela história, às vezes você faz no software, mas você precisa ver se aquilo lá é funcional. Então, o que a gente fazia? Pegava e jogava o celular lá dentro. Ah, ele segura um celular? Ele segura qual tipo de celular? Ah, segura o iPhone? Ah, segura um smartphone? Então, era uma avaliação rápida que ele fazia para poder viabilizar o estudo técnico dele dentro do painel de instrumentos. E aí, dar prosseguimento ao desenvolvimento. Então, o engenheiro, ele está dentro do estúdio para nos auxiliar e não nos limitar, entendeu? É o que eu falei. Às vezes existe essa... Não briga, mas essa dificuldade. Então, aqui eu coloquei, como eu falei, todas as atividades que envolvem o desenvolvimento dos carros. Cada um com um software específico de aplicação. Tá ok? Eu vou falar rapidamente do eco, do eco final, na hora que a gente fechou o carro, certo? A gente procurou desenvolver um perfil dinâmico. O fato de ser um veículo, de ser um SUV, não impede que ele seja dinâmico. Então, a gente trabalhou muito com... Principalmente com essa superfície, né? Ele é quase uma linha só para a brisa capô e depois ele tem uma linha descendente atrás. Então, ele dá muita velocidade. Que é o que a gente faz, né? Fala, o carro está parado, mas ele parece estar andando. Ele tem velocidade. Depois, é a questão de proteção. Um SUV, o que você imagina? Que você vai botar em lugares onde tem mais dificuldade de andar. Então, a gente criou toda essa faixa inferior escura, que além de dar essa sensação de proteção, ela eleva o carro visualmente mais. Então, se você pega um carro branco, um carro prata, ele parece bem mais alto. É claro que se você pegar um preto, esse efeito você perde um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer dar leveza. Então, o que o estúdio trabalha? Os light catchers, que são os pegadores de luz. Que são essas regiões aqui, onde a luz bate, ele dá mais leveza para o design do carro. Então, apesar de a gente ter toda aquela parte inferior mais robusta, ele tem uma certa leveza. Tem pontos onde a luz pega e dá leveza para o design. Robustez. O carro tem que ser robusto. Então, a gente cria esses ombros, né? São como músculos para dar robustez. São as caixas de roda. E depois, na fotografia de trás, vocês vão perceber melhor. Isso aqui é como se fosse um ombro. Não é que em malha muito. Tem aquele, como é que chama? Aquele triângulo aqui. É, o trapézio. Realmente é para dar robustez. E aqui é movimento, né? Essa linha ascendente. Essa linha ascendente elevando o carro e dando movimento, colaborando para a questão da velocidade. Uma coisa importante, tecnologia e caráter, né? A gente tem no farol o LED, né? A aplicação de LED, que sai em todas as versões. Transmite esse ar sofisticado e mais tecnológico para o carro. E a questão do caráter, né? Opa, peraí. Dispressão. Se você olha pelo retrovisor, é um carro bravo que está vindo, né? Deixa eu sair da frente. Alguém que quer pegar caminhos, que quer enfrentar as dificuldades. Eu acho que o Eco tem essa cara de desbravador. E eu acho que isso é muito por causa da cara dele, né? Ele tem uma cara de... Opa, peraí. Ele tem essa cara brava, essa boca grande, realmente querendo comer asfalto, né? Aí vamos falar um pouquinho da traseira. A traseira é a mesma coisa. Tem a parte do dinamismo. Uma coisa que é importante, ele manteve o DNA EcoSport. Aonde? Na coluna C, mais larga, a gente manteve uma conexão com a EcoSport antiga. Esse vidro que a gente chama de wrap-around, que é o vidro que fecha, né? Ele dá um fechamento na tampa traseira. E o step também, que a gente em clínica, a gente testou com e sem step. E todo mundo, não todo mundo, é claro, mas a grande maioria, por isso que a gente manteve, falou que esse é o ticket to entry, né? É o ticket para entrar nesse segmento. Tanto é que a competição, todo mundo colocou o step na traseira. Então a gente não quis tirar, realmente a gente quis manter por causa disso. A questão da proteção. E aqui, que eu falei do ombro, né? Ele cria um ombro aqui, que dá essa musculatura, e faz a conexão com a lanterna traseira. A questão da maçaneta atrás é bem legal também. A gente eliminou um ponto estilístico, que poluía visualmente atrás. E a gente incorporou na lanterna. Ou seja, quando você olhar a lanterna lá, você não precisa nem fazer assim. Tem um botãozinho, ele já pop, ele já abre a tampa traseira. Aqui a fotografia e a imagem de trás. Vamos falar um pouquinho do interior. O interior a gente procurou usar o mesmo tipo de linguagem. Uma coisa importante, a gente trabalhou com duas cores. A parte inferior é mais clara e a parte escureira é mais escura. Por quê? A parte superior é mais escura para evitar reflexo no vidro. Isso é meio padrão. E a parte inferior a gente fez clara, que é para dividir literalmente o volume mais alto. E dar um stretch, alargar visualmente o interior do carro. A questão de tecnologia. O Eco tem o Sync, que é a nossa tecnologia para entretenimento, desde a versão básica. Não sei se vocês viram a palestra que a gente teve anteontem, que foi falado sobre... Cláudia, me ajuda. Ford Development. O que é Ford Development? É um site da Ford, onde você pode criar apps para você jogar no seu carro. Então, coisas que você acha importantes para você, você cria e joga no Sync. Então, você tem uma forte conexão entre você e o carro. É o meu carro. É o meu carro, ele tem os meus aplicativos. Eu acho super interessante isso. E, obviamente, o design dele é muito marcante. Ele realmente cria um ambiente bem tecnológico no interior do carro. A questão de movimento, as linhas fluindo, tanto na porta, quanto no próprio painel de instrumentos. E aí, o interior do carro. Como eu falei, o Sync, o sistema, e você tem essa possibilidade agora de entrar no site e criar o próprio aplicativo para você. E depois jogar no seu carro, que é super legal. Aqui, só um visual, mostrando o farol, que tem esse LED aqui, que é muito marcante. Você ligou o carro, chegou perto do carro, na versão Titânio, você não precisa nem apertar a chave. Na realidade, você chega no carro, ele já destrava. Ele já acende a luz. Então, você já sabe até onde está seu carro. Você não precisa fazer nada. O que é bastante interessante. Esse é mais um trabalho que a gente fez. O carro não existe, é uma fotografia virtual, que a gente criou no HyperShot. Mas, como é que você faz? Você pega toda a parte técnica, já o desenho técnico, e cria a perspectiva que você quiser. É muito legal. Por isso que eu falei que você quase que não precisa tirar a fotografia. Você mesmo já trabalha e faz. É um software que auxilia bastante. Aqui, ó. Num verde limão. Essa cor não existe. A gente não desenvolveu essa cor com o fornecedor, não testou essa cor com o fornecedor. Mas ela existe na nossa imagem. Ou seja, se você quiser pintar o seu carro de alguma cor, a gente troca na hora. Quer pintar de violeta? A gente pinta. E você já vê o seu carro. Né? Sem gasto. Nenhum. Desenvolvimento. Um amarelo... Vai, um amarelo-limão também. Tudo virtual. Nada real. Essa também é uma imagem virtual que a gente fez, também usando dados do carro. Não existe, né? Ele não... Hoje existe o carro, mas isso aí é de uma fase que o carro não existia ainda. Mas a gente consegue colocar tudo junto e avaliar problemas, às vezes, de matching. E a gente fala de ajuste de peça, esse tipo de coisa. Tudo... São ferramentas que ajudam a gente a ver. Esse carro específico é um carro de fibra de vidro, que a gente fez. A gente fez dois carros. Um a gente mandou para a Índia e o outro foi para Brasília, dia 4 de janeiro de 2012. Nós fizemos uma apresentação na Índia, praticamente mesmo tempo da apresentação de Brasília com esse carro. Até na época o pessoal falou, pô, mas esse é o carro real? Vai ser desse jeito? E o carro é a real. Tem duas coisas, realmente, que não são do carro. É o farol, que a gente trabalhou um pouquinho mais conceitual. E a roda, que a gente colocou uma roda 18, que não tem nada a ver com a roda do carro. O resto do carro era o carro de produção, mas em fibra de vidro. Uma coisa que a gente desenvolveu dentro do estúdio. É isso aí, gente. É isso que eu tinha para dividir com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Obrigado. Opa, boa tarde. Primeiro, gostaria de parabenizar pelo trabalho. Ficou realmente muito bom. E eu queria saber como é que se faz para entrar nesse mercado hoje, por exemplo. Existe alguma formação específica para isso? Talvez até fora do país ou no país? Não, é. Aqui no Brasil, você não tem... Lá fora tem cursos poucos. Tem cursos que se chama Transportation Design. Então você tem um curso muito forte que é em Passadena, na Califórnia. Você tem o Royal College of Art em Londres. Tem algumas outras universidades boas também. Tem uma na Alemanha, que é muito forte. A Itália tem cursos bons também. Então, curso de graduação em Design Automobilístico, você tem lá fora. Aqui no Brasil, você tem cursos de graduação em Desenho Industrial, Desenho de Produto em geral. Mas tem cursos extras que você pode fazer para melhorar o seu talento natural. Eu acho que... Eu não vou dizer que não pode uma pessoa ter um talento para desenhar. Eu acho que pode, vamos dizer, aperfeiçoar. Mas é uma coisa meio de... Nato, entendeu? Não dá assim, tipo, você... Ah, hoje eu vou começar a desenhar carro. Por isso que eu falei. Até um designer de produto, se ele não é um cara que sempre desenhou carro, ele vai ter dificuldade. Porque não é... É um produto complicado. Então, se ele está acostumado a desenhar movelaria, linha branca, que é geladeira, fogão, esse tipo de coisa, ou eletrônicos, para ele mover para a indústria automobilística, ele tem certa dificuldade. Não é impossível. Mas para ele ainda é mais fácil, porque ele tem... Ele é um cara de criatividade, ele é um cara da área, né? Agora, se você simplesmente pegar e começar, é complicado. Eu digo em termos de você se desenvolver. Para você entrar na área automobilística, eu vou te falar que é bem difícil. No sentido de que as montadoras todas têm um departamento de design. A Ford tem um time de 80 pessoas. Entre designers, alisadores, modeladores de clay. Todo esse pessoal que você viu, que eu falei aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu diria para você é, obviamente, ter o talento. Ter o dom do desenho, a criatividade, né? Principalmente a criatividade. A segunda é ter uma formação, né? Ter a formação em desenho industrial. E aí, batalhar um estágio para você poder entrar na montadora. Aí, você entrando na montadora, é uma questão de sorte, de abrir uma vaga e você continuar lá, entendeu? Eu diria que o mercado de design automobilístico no Brasil cresceu bastante. Hoje, várias montadoras têm departamento de design aqui no Brasil. E eu sei que outras estão vindo para cá, por causa do acordo automobilístico. Eles têm que ter uma estrutura de desenvolvimento aqui no Brasil. Então, vamos dizer, o mercado deve abrir um pouco mais. Mas ainda é muito fechado. E eu diria que é fechado globalmente. Não é um negócio assim, tipo, que você forma... Como é engenheiro hoje, que tem falta até de engenheiros, entendeu? É um mercado mais fechado. Parabéns pela palestra, pelo design do carro. O carro, a gente sabe que é um sucesso. A equipe de design de vocês tem uma... Que percentual é de mulheres que faz parte da equipe? Tem, tem sim. A gente tem profissionais mulheres. A gente tem na parte de colony material, a gente tem mais mulheres. Que é a parte que cuida de tecidos, cores, essa parte da coisa. Lá em Camaçaria, a gente tem uma designer gráfica, que cuida da parte gráfica do design mesmo. É engraçado, a parte de design, de shape mesmo, automobilístico, tem muito pouca mulher no mercado. E não é uma coisa assim de que poucas se interessam, entendeu? Eu acho que eu conheço uma ou duas mulheres que são designers de carro, de pegar e desenhar shape mesmo, forma. Entendeu? Em geral, elas acabam focando para a parte de color and trim, que cuida de tecidos, cores, texturas. Não é por falta, não é uma coisa tipo clube do Bolinha, que a gente não vai deixar entrar. É oferta, não existe mesmo, a gente não acha. Entendeu? Bom, parabéns aí pelo projeto. Eu sou formado em design pela Unesp de Bauru, e eu curto muito essa área automobilística. Achei legal a gestalt do carro, ficou muito bem feita. Eu queria a sua opinião em relação, para você como chefe do departamento de design, qual é a área que dá mais trabalho? É a parte de criação de sketches, que tem N ideias, até você criar um quebra-cabeça. E eu tive curiosidade, eu vou estar explicando ali, que depois da modelagem em clay é que se testa aerodinâmica. Mas tinha um teste no Elias antes? Não, não, você tem os softwares, tem a área que cuida de aerodinâmica, e você vai, dependendo do estágio do programa, você vai liberando superfícies para eles. Então eles fazem os testes virtuais, mas depois você passa para o teste físico também, não dá para fazer só virtual. Você faz o teste físico, assim como na área específica, eles fazem teste de crash virtual. Mas depois você tem que destruir carro, você tem que bater carro mesmo. Então, o software é uma ferramenta que ajuda, mas ele não é uma ferramenta que substitui 100%. Como eu falei naquele engenheiro lá com as caixinhas, entendeu? A questão da percepção é uma coisa muito real, a percepção você tem que ver, você tem que tocar, não é uma coisa virtual. Você pode até ter, por exemplo, a gente tem salas virtuais com 3D e tudo, mas o tocar, o acessar, tudo isso é importante você fazer fisicamente. Agora, quando você fala de qual a etapa mais difícil, eu não diria que tem uma etapa mais complicada. Obviamente, quando a gente começa a desenhar o carro, existe um briefing. No caso específico do Eco, eu diria que foi difícil, porque o produto já existia e era um produto de sucesso. Então, na hora que você vai mexer em uma coisa de sucesso, o desafio, a responsabilidade é muito maior. Então, pô, eu estou tocando na prata da casa, no golden boy da casa, entendeu? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Mas é um momento muito prazeroso, né? Você está realmente criando a nova geração. É uma puta responsabilidade? É. Mas é muito prazeroso. E o resto decorre das dificuldades naturais do desenvolvimento, que é, às vezes, a engenharia pede o capô pra subir um pouco mais, porque tem que ter um clearance, que a gente fala, né? Um espaço entre o motor e o capô de tanto, e está dando menos. Aí eu falo, pô, não quero subir porque está bonito desse jeito. Aí você fica naquela discussão. E aí você acaba subindo, porque o motor não vai mudar, entendeu? Então, tem uma série de concessões, às vezes, que o estúdio tem que fazer. Tipo, eu vou voltar aqui atrás pra mostrar. Essa região aqui, é uma região que a gente brigou pra caramba. Porque a gente tinha feito super acelerado, sabe? Fechando assim, né? Aí o pessoal de aerodinâmica falava, não, está perdendo não sei quantos counts, né? Counts é o número de aerodinâmica lá. Você tem que fazer mais quadrada. Aí o estúdio, não, não quero fazer quadrada. Ah, mas vai perder. Quanto vai custar? Então, você vai ter que mudar aqui. Então, a gente acabou mudando e não ficou ruim, entendeu? Tem esse lado também. A gente tem uma visão muito... Vocês sabem, vocês são de área de criação, vocês sabem. A gente tem uma visão muito paternal do produto. E, às vezes, você acha que aquela coisa está mais bonita ou está funcionando daquele jeito. Mas ninguém mais vai enxergar se mudar de outro jeito, entendeu? Por exemplo, você olha aqui, hoje, alguém fala alguma coisa desse canto? Ninguém vai falar desse canto, não está horrível. Entendeu? Mas a gente, na hora da criação, a gente fica, Não, mas esse canto é super importante, ele vai mudar, não sei o que e tal. Então, eu acho que a fase mais difícil é a fase de viabilizar tecnicamente o carro. É a parte cartesiana mesmo. É, porque a hora que você está no papel, livremente, o papel aceita qualquer coisa, certo? Papel, computador. Agora, a partir do momento que entra custo, entra viabilidade técnica, ainda tem manufatura, entra marketing, para poder dizer, não, o pessoal não está gostando disso, Ou o pessoal não vai, entendeu? Aí sim fica difícil, porque você começa a lutar com, lutar com você mesmo, entendeu? E é uma fase complicada, não é o produto em si, mas lidar com a, até com a vaidade, vamos dizer assim, da criação, do processo, entendeu? Obrigado, viu? Não, rapaz, não. Boa tarde, parabéns pela palestra. E eu gostaria de saber, por que que demora muito, para os modelos novos chegarem no Brasil? Porque você vê que na Europa, a coisa é mais rápida. E se existe alguma tendência que segue em todos os modelos? Porque eu percebo que no Fusion, ele tem essa agressividade, igual tem na Ecosport. Tá, primeiro, eu não vou te dar uma resposta muito profunda da primeira pergunta, porque eu não sou de marketing, eu não tenho como te dar a resposta. Mas uma bem clara, para você, você falou da Europa, esse carro já foi lançado aqui e ele ainda vai ser lançado na Europa. Então isso não é uma via de uma mão só, é uma via de duas mãos. Eu acho que isso pode ter acontecido muito no passado, mas hoje não é essa a realidade. A gente lançou o Fusion na Europa, lançamos o Fusion, teoricamente, antes da Europa, porque ele é o mesmo carro na Europa, só com o nome de Mondeu. Então ele já saiu nos Estados Unidos, já saiu no Brasil, e na Europa não saiu ainda. Nós lançamos o Ecosport aqui, ele vai sair na China, vai sair na Índia, e não saiu na Europa ainda, mas vai sair lá. Então é uma via de duas mãos. Então eu não vou me aprofundar em marketing muito, mas isso eu posso te dizer porque eu trabalho com esse tipo de informação. Com relação à linguagem de design, que é a que você falou do Fusion, essa já é a nova linguagem de design, que a gente chama de Kinetic 2.0. Tinha Kinetic, que é o Kinetic que significa energia e movimento, e esse já é a segunda etapa da linguagem, que ele tem essa grade muito característica, e os faróis bem afilados. Então ele já é o Kinetic 2.0, já é a aplicação da linguagem. Então você percebe que não é um copy-paste, mas eles são da mesma família. A gente procura na Ford, pelo menos na Ford assim, a gente não quer que todos os carros... Você quer olhar pelo retrovisor e saber, ah, esse carro que está atrás de mim é um EcoSport. Pô, deixa eu sair da frente. Não, esse é um Fusion, deixa eu sair da frente. Entendeu? Eu não quero que o cara fique em dúvida, ah, que carro é esse? Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter... Cada carro tem o seu perfil, a sua personalidade. Eles são irmãos, mas cada um com a sua imagem separada. Imagino que vocês sofrem pressão para executar o projeto com rapidez, é isso? Como é que é? Desculpa. Imagino que vocês tenham um tempo delimitado para fazer o projeto, colocar o carro para andar. Tem, é o que a gente chama de FPDS, que é o Ford Product Development System. E esse tempo vem diminuindo ao longo do tempo? Quanto tempo que vocês gastaram? Houve uma... Teve uma época que tinha uma marca japonesa, não vou citar o nome, que ela meio que ditava a questão de desenvolvimento. Então, a gente em geral, num veículo totalmente novo, a gente demora quatro anos para desenvolver. Quatro anos é dos primeiros... Na hora que o estúdio recebe o briefing, começam os primeiros rabiços até o carro estar na concessionária. São quatro anos. Uma marca japonesa começou a desenvolver processos e virtualizar tanto, que ela baixou para três anos. E aí ela começou a ter muitos problemas de recall. Recall, 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 recall. Assim, e a marca foi lá embaixo. Então, eu acredito que todas as montadoras repensaram o timing de desenvolvimento e chegaram à conclusão que, mesmo com todos os softwares disponíveis, existe um tempo de maturação. É como uma gravidez. A gravidez é nove meses. O básico, o standard é nove meses. Não adianta você querer acelerar. Isso é um statement, é uma situação que você precisa de um tempo para maturar o produto. É claro, depende muito do produto. Se é um produto que eu estou fazendo só um freshening, um facelift, estou mudando só a frente, estou mudando detalhes, esse prazo diminui. Mas um veículo totalmente novo, você tem um prazo que é por volta de quatro anos. E qualquer coisa a menos que isso, você começa a colocar em risco a qualidade do produto. Eu quero fazer uma pergunta. Oi, faz. Eu faço design na Unesp também. Não estou ouvindo. Eu faço design na Unesp também. Sei. Eu queria saber, como você acabou de falar que você demora muito, há uns quatro anos, do começo do sketch até ele chegar no mercado. É. Essa pesquisa de tendência, ela é feita por vocês, pelo marketing? Como ela é feita? É, não. Na realidade, o briefing que a gente recebe de marketing, tem duas coisas. É o briefing e tendência em termos de produto. Qual o produto que o pessoal vai querer. De repente, o marketing chega para o design e fala assim, não, vocês têm que começar a desenvolver um produto de três rodas. Beleza, o estúdio vai desenvolver. Agora, em termos de tendência de design, esse é um trabalho do estúdio. Então, você tem que separar o que é tendência ou o que a estratégia passa. A estratégia passa para você a estratégia de produto. O que é o produto? Então, é um produto com três portas, é um produto com três rodas, é um produto para sete lugares. Entendeu? É uma picape, é um sedã. É isso que eles formam. Agora, a tendência de design, ou como a gente vai trabalhar isso, isso é a responsabilidade do estúdio. Então, a gente tem assina, revistas e sites especializados. A gente participa de salões, a gente participa de fóruns específicos. Tudo isso no Brasil e no exterior. A gente acompanha o mercado. E a gente, como é a nossa área, você sabe mais ou menos que caminho que todo mundo está indo em termos de oferecer as coisas. Entendeu? Aí chega para a engenharia e fala, olha, eu quero que você viabilize isso. Tipo, vamos dar exemplos bem básicos. O para-choque um dia, ele foi de ferro. Aí depois ele passou a ser de plástico. Enfrentou uma dificuldade, obviamente de mercado. Todo mundo achava que o ferro era melhor indo para o para-choque. Aí, a partir do momento que você convenceu todo mundo que podia ser de plástico, a gente quis convencer o mercado que o para-choque tinha que ser body color, ou seja, da coisa da carroceria. Foi uma outra etapa. O estúdio, os estúdios, viram a tendência e pediram que formasse o para-choque. Farol, o farol não era transparente antes. Lembra que o farol, toda a parte ótica do farol era na lente do farol. Hoje você enxerga tudo lá dentro. E, aliás, o farol e lanterna é uma área, assim, para design era uma área muito gostosa, muito rica. Porque você, é uma joia, você tem que criar uma joia ali dentro. Porque ele está exposto, entendeu? Então, as tendências de design, é a área de estilo que dita. Não é uma, o pessoal de estratégia, não importa como você vai fazer. Marketing, depois vai testar. Então, você tem várias áreas. Você tem a estratégia, que pensa no produto como um todo. O estúdio, a engenharia, eles desenham o produto. O estilo, o design, o estilo, a engenharia, a viabilidade. E marketing, testa, para ver se funciona e vendas, vende. Então, cada um tem a sua, a sua responsabilidade bastante delimitada e todo mundo trabalha junto no mesmo produto. Entendeu? Oi, desculpa se eu for repetitivo, eu cheguei um pouco atrasado. Eu queria fazer uma pergunta bem ingênua. Por que hoje, a gente não tem, por exemplo, carros num valor mais barato? Por exemplo, eu tenho um carro esportivo, um Golf. Ele custa 80 mil reais. Por que eu não tenho um Golf com o design de um carro tipo uma Ferrari, um Lamborghini? Por que eu não posso ter um carro que custe um pouquinho mais caro pelo design só e não pelo resto do carro? Entendeu? Você pode ter. Eu não sei, eu não vou falar sobre a concorrente. Eu vou falar sobre a Ford. Mas o design tem valor. Você, você às vezes vai comprar uma roupa ou um móvel que tem um design diferenciado, você sabe que vai custar mais caro. Tem valor o design. E pode. Na realidade, quando você fala da Lamborghini, eu vou falar Lamborghini porque é um all-concura, é uma marca. Então, eles têm uma... No preço deles, carrega uma série de coisas. Carrega não só design, mas carrega valor agregado, que é o próprio motor, o motor, sei lá, 12 cilindros. Carrega o nome, a marca Lamborghini que tem valor também. E, quer dizer, quando você tem um produto, tem uma série de coisas que você carrega. Você carrega o custo dele, você carrega o lucro da empresa, carrega impostos, você carrega o valor do design. Você carrega. Se o produto tem um design diferenciado, você carrega o valor do design também. Então, não é uma questão de, assim, por que a coisa acontece. Tem uma série de fatores que compõem o valor de um carro que não dá para você simplificar. E, como é que fala? Dizer, ó, podia fazer um Focus ST pelo preço de um... Aliás, uma Lamborghini pelo preço de um Focus ST, por exemplo. Não dá para você. Tem uma série de coisas que estão envolvidas ali. a estrutura que a empresa tem, por exemplo, uma Lamborghini é muito menor do que a Ford. Por isso que ele carrega um custo maior. Na hora que você vai fazer uma peça com o fornecedor, um farol, ele fala, se você fizer 50 mil, eu te cobro 50, mas se você fizer 10 mil, eu vou cobrar 100. Tem isso também. Agora, o cara da Lamborghini, ele vai querer vender 100 mil carros, abaixar o preço dele? Não, ele vende para um público mais elitizado e o produto dele está lá. Ele não quer abaixar, ele não quer produção em massa. Entendeu? Mas eu digo assim, as grandes montadoras mesmo, por que que, por exemplo, o nosso 1.0 não tem 1.0 ou 1.5 que tenha uma carroceria tão bonita, digamos assim, quanto esses esportivos? É uma questão de complexidade, desenvolver... Não, é uma questão de mercado. Para separar mesmo. Você não vai colocar... É, você tem categorias diferentes de carro, você cria categorias diferentes e o cara que gosta de um carro esporte, ele não vai procurar um carro 1.0. Ele vai comprar um carro que pareça, ele não quer um Belo Antônio, ele quer um carro que pareça e funcione. Entendeu? Ou seja, ele não vai comprar um carro esportivo que não anda nada. Não faz muito sentido, você está entendendo? Se você aplica um motor pequeno, eu estou falando um pouco de marketing, não é minha área, mas eu posso explicar. Quer dizer, se você tem um carro 1.0, tem o trabalho, tem o custo, aquilo que eu falei, e ele cabe em carros menores, tem toda uma estratégia de mercado por trás dela. Entendeu? Volume e tudo mais, né? Realmente não é interessante para uma empresa que faz um carro super esportivo ou uma empresa que faz um carro menor misturar as coisas. Entendeu? Você não vende. Você não vende. Tá? Talvez essa pergunta seja mais sobre uma questão de tendência de produto, mas hoje o Google tem carros testados que andam sozinhos, no caso, né? E eles garantem, pelo menos eles dizem, que em cinco anos eles querem estar comercializando isso. Como é que vocês têm algum trabalho em cima dessas mudanças já? Eu não tenho como abrir para você o que a Ford faz de estudos, né? Eu diria para você que essa questão de autômatos, né? Que são veículos autômatos, é uma tendência, mas é uma tendência também que a gente não sabe se isso vai para frente ou não. Por uma série de questões. Outro dia eu estava lendo uma reportagem no jornal virtual, na UOL, e ele falava justamente isso, que nos Estados Unidos tem uma discussão, já tem uma discussão, o carro nem saiu, não existe ainda, mas uma discussão de que se bater o carro, quem é o culpado? É o motorista? É a empresa? Ou quem criou a tecnologia? Então, tem uma série de coisas que implicam num desenvolvimento que a gente não sabe. Dizer para você que é uma tendência é, a gente não sabe se isso vai... Por exemplo, eu coleciono revistas antigas, então eu tenho mecânicas populares desde a década de 40. E eu tenho uma mecânica popular de 1960 que mostra em 1980 os carros vão estar voando, em 1980 são 33 anos atrás, você já viram algum carro voando hoje? Então é uma questão muito, sabe, do que é a realidade e, sabe, você vê o Minority Report, ou mesmo esse filme que fizeram de novo, que foi um filme do Schwarzenegger, que eles fizeram de novo, foi o... Recall. Recall? Flutuantes, né? Quando isso vai acontecer? Em cinco anos? Eu não acredito. Então é uma realidade assim, as pessoas, as empresas investem em desenvolvimento, investem em tecnologia, mas nem tudo é aplicável. Ele pode ser aplicável em termos tecnológicos, mas não é aplicável dentro da realidade que as pessoas vivem, que o ser humano vive hoje. Tá? Boa tarde. Boa tarde. Meio que complementando o que o rapaz ali falou, teve o lançamento aí do carro de três portas, o Velocita, que tem uma ponta estrutura, um carro que aparenta ser veloz, mas tem um motor 1.6, que estatisticamente falando foi um fracasso. Então acho que não compensa mesmo para as montadoras montar uma estrutura para pôr um motor 1.6, no caso do Veloster, ou até um motor 1.0, 1.5, que acho que não vai atingir o público, ou até pode ter algum número de vendas, que vai chegar num determinado período que vai cair, que foi o caso do Veloster. Oi, eu tenho uma pergunta dupla. Eu queria saber como que a marca encara, por exemplo, a Ford, quando ela lançou o Fusion, o Fusion novo foi muito comparado com o Aston Martin. ele é extremamente igual à grade frontal, pelo menos ao ponto de vista de muitas pessoas que gostam de carro. E a segunda pergunta é referente ao Clay. Se o Clay vai permanecer, ou daqui a um tempo vai morrer, e vai entrar o Cibatu com o Cubing? Não, é... Vou começar pela segunda pergunta. O Clay, ele é um recurso que a gente usa para poder usinar. E ele serve para usinar e para você fazer alterações. Então, se eu passo para o Cibatu, que é o material mais rígido, eu usino e aí eu não tenho como corrigir. A correção é muito difícil. Na realidade, a gente tem uma fase que eu nem coloquei aqui, que são os modelos padrões, que você pinta o carro, mas eu não coloquei aqui porque ele... Você vai avaliar gaps, vai avaliar matching de peças, que é... Não diz respeito à fase de criação em si. É uma ferramenta que a gente olha, mas não diz respeito à criação. Então, eu acho que o Clay, ele vai continuar sendo utilizado porque as pessoas precisam ver, tocar. O ser humano ainda é muito físico, ele tem que tocar, ele tem que ver. É uma ferramenta... Como eu falei, o carro em si, ele como produto, ele se tornou nos últimos anos muito mais complexo. As necessidades são muito mais complexas. Então, todas as ferramentas tradicionais se uniram a ferramentas virtuais para melhorar a qualidade do desenvolvimento ou para auxiliar a qualidade do desenvolvimento. Quanto à primeira pergunta da história do Aston Martin, eu acho relativo isso, sabe? Quando você fala que um produto é parecido com o outro, sabe? Isso é relativo. Os quatro rodas, dois faróis, uma grade no meio, uma coisa que falar que eu sou parecido com você. De repente, alguém pode achar. Então, vai muito mais de gosto e de percepção do que realidade. Na hora de desenvolver o novo Fusion, com certeza, eu não coloquei um, eu não digo eu, mas a Ford, não colocou um Aston Martin do lado e fez o desenvolvimento baseado em Aston Martin. De forma alguma. Eu acho que, como eu falei das tendências de design, a gente segue tendências, nós temos, a Ford tem uma linguagem de design muito definida e trabalha os seus produtos cada um de uma forma para entregar essa linguagem de design. Mas a ideia não é copiar, eu acho que a gente não precisa disso. Oi? Acabou o tempo. Pessoal, acho que acabou o tempo, qualquer pergunta adicional, tem a Cláudia, essa que está aqui na frente, podem direcionar as perguntas para ela, eu estou aqui também no pedaço, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade. Obrigado e boa sorte aí no Campus Party. E só complementando, pessoal, quem quiser ver o novo X-Sport ao vivo e a cores, inclusive entrar e conhecer tudo isso que o João falou, a gente tem um stand logo na entrada, onde tem, além do novo Fusion, o novo X-Sport, tá bom? Aliás, não só olhar o carro, como participar do sorteio, certo? É hoje ou amanhã? Todos os dias, mas amanhã vai ser sorteado um novo X-Sport. O carro que está lá vai ser sorteado.